E voltamos novamente lá para os estacionamentos das lojas G, onde acontece o nosso reality. E agora eu converso com ele, o nosso diretor de produto, Fernando Moraes, que até tentou seguir o reality acordado, mas o cansaço não deu. Fernando, realmente é uma prova de resistência e agora começa o ponto mais crítico deste reality. Bom dia, meu irmão. Bom dia para você, meu querido Israel Espíndola. Voltamos ao vivo, aqui direto do estacionamento da loja G, onde está acontecendo o nosso reality show. Essa ronda é minha e é o seguinte, meu querido Israel, o sono bate, o sono chega, a dor no corpo chega, os nossos competidores vão um a um desistindo e aí vai se afunilando. Então nós acreditamos que esses guerreiros aqui vão continuar ainda ao longo do dia guerreando contra o sono, guerreando contra o cansaço físico, guerreando contra o sol que realmente chega de todos os lados. E tudo é estratégia. Então nós ainda teremos hoje durante todo o dia várias gincanas. Tivemos ontem gincanas digitais maravilhosas, onde, por exemplo, meu querido Israel, a meta que nós queremos bater em uma, duas horas, nós batemos em apenas alguns minutos. Ou seja, isso mostra que o Três Lagoense está engajado. Isso mostra que as torcidas estão abraçando os nossos competidores. Isso mostra também, nas gincanas físicas, meu querido Max, que o Três Lagoense está comprando a ideia e as torcidas, além de ajudar os competidores que aqui estão, estão ajudando as entidades assistenciais. Como, por exemplo, fraldas geriátricas. Nós fizemos ontem à noite essa ação para apoiar o lar dos idosos, Eurípides Barçanufo. E outras ações aqui, brinquedos para esse fim de ano, gelatinas para institutos de apoio ao câncer, que se utiliza muita gelatina. Então, ou seja, são várias ações que nós estamos rodando aqui e agora vou te contar já de uma gincana digital, mais uma gincana digital que a gente vai fazer para dar aquele apoio para a turma aqui. Então, daqui a pouquinho, a gente vai rodar essa gincana. Então, você que ainda não segue o arroba Cultura TVC no Instagram, arroba Cultura TVC, já já a gente vai postar lá no nosso Instagram mais uma gincana. Para dar essa flexibilizada na turma aqui, porque é o seguinte, meu querido Israel, nós queremos chegar até o limite do limite de cada um. E o que a gente puder fazer é para que cada um consiga seguir o máximo possível até chegar o momento em que o sono não deixar, até que o cansaço físico não deixar, ou de repente, até o momento que um dos enfermeiros do Leituga Saúde orientarem a descer das motos por conta da saúde. Então, a gente vai chegar até esse limite. Então, nós seguimos aqui com os nossos queridos heróis. Silvano, segue por aqui também. Firme e forte, acabei de conversar com todos eles. A Marilena segue firme também aqui no nosso reality show. Essa ronda é minha. O nosso querido amigo, que a gente fala o nome e ninguém sabe quem é, mas é o Tchutchuca. O Tchutchuca segue por aqui também. A Marilena também. Aliás, depois do reality, nós teremos a nova dupla sertaneja. É Marilena e Maria Helena. Depois de Maira Maraíza, Marilena e Maria Helena. A Dani, mais conhecida como Tia Dani, está aqui também. Nesse lado aqui, nós não temos mais nenhum competidor por conta de enquadramento, meu querido Zé. Você sabe muito bem, depois você pode explicar para a nossa audiência o quesito do enquadramento. Então, nós resolvemos, por questão do enquadramento, também para livrar um pouquinho do sol, nós livramos este lado aqui. E para finalizar, o nosso querido Buguinho também segue por aqui. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho nós teremos mais uma pausa. Daqui a pouquinho nós teremos mais uma gincana. E aí, após a descida, os nossos guerreiros vão mais uma vez poder trocar de moto. Vão poder escolher novamente outras motos. A gente segue sempre no critério daqueles que subiram as motos primeiro. Então, por exemplo, o primeiro que subiu na moto, já saiu. Foi o nosso querido Vitão, acabou de sair. A segunda foi a Raquel, também nos deixou nessa madrugada. Então, nesta mesma ordem, nas paradas, essa turma vai poder escolher novamente em qual moto vão querer ficar. E ainda teremos alguns bônus. Gincana Digital, em instantes, no arroba Cultura TVC. Valendo mais um bônus para essa turma aqui. E você também ter a chance de ajudar aquela pessoa que você está torcendo. E o legal é que é o seguinte, você não precisa botar a mão no bolso. É só uma curtida às famílias, às torcidas. Pessoal da firma, é só mandar no grupo da firma, no grupo dos amigos, no grupo do futebol, no grupo do balé, da ginástica, da rua. Enfim, manda lá o link dessa postagem, desse vídeo dos nossos guerreiros aqui. E aí sim, vocês vão poder ajudar esses guerreiros. E ainda nesta manhã, teremos mais uma gincana para captar produtos que vão ser destinados às entidades assistenciais. Ah, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro, não tem problema, não. Ajuda quem pode e a gente vai dando bonificações ao longo da nossa campanha. É isso, meu querido Israel Spindola. Muito bem, Fernando Moraes, o nosso diretor de produto aqui do grupo RCN. O Fernandão, só mais uma última pergunta. Nós já falávamos há poucos aí com o Albert, com toda a nossa equipe de reportagem, a estrutura, falamos da equipe médica. Agora você que vem de longos realities, o clima, o calor, meu amigo, ontem à noite eu estive aí novamente, está muito quente. Duas noites sem dormir. O calor, a partir de agora, é a raça, é o emocional, é na força ali da garra mesmo, para suportar aí essas diversidades que vai pesar cada vez mais, Fernando. Israel, com certeza o que pesa mais é a questão psicológica. Porque quando a gente fica algum tempo sem dormir, o que acontece? A gente começa a delirar, a gente começa a maximizar as coisas. Então esse é um dos motivos dos participantes não conversarem entre si. Porque senão pode acabar falando alguma coisa ali um para o outro. Por quê? Por conta do sono, por conta do cansaço físico. É um estresse psicológico muito grande. Porque é o seguinte, é apenas uma moto. E são vários colegas. Um ao lado do outro. E todos aqui, meu querido Israel, tem uma história bonita. Todos aqui merecem. Todos só estão aqui porque merecimento. Já rodaram mais de 24 horas. Vão bater daqui a pouquinho, uma da tarde, 48 horas. Ou seja, é merecimento. Então todos aqui merecem. E aí a partir do momento que eu, competidor, peço, eu preciso, eu mereço, eu preciso, eu mereço. Mas eu olho do lado, de repente a pessoa está melhor do que eu. Aí isso começa a abalar o psicológico. Então com certeza, pega o psicológico. Pega o sol? Pega. Pega a sede, que é insana? Pega. A privação? Pega. Dor no corpo? Imagine você ficar acordado na mesma posição. O corpo começa a inchar. Enfim, isso acontece. E principalmente o fato da privação do sono. Então tudo isso. Outra coisa, meu querido Israel, imagine você ama aquela pessoa e você olha essa pessoa aqui. Você não pode conversar com ela. Você não pode falar nada para ela. Apenas através dos nossos fiscais aqui. Então tudo isso pesa. Então principalmente, na minha opinião, acompanhando os demais realities. Isso é o sexto reality show do Grupo RCN que eu estou acompanhando. O que pesa bastante é a questão do sono e a dor que vai pegando, vai aumentando. Cãibras, ainda não tivemos episódios aqui de cãibras severas. Mas também tudo isso pesa. Então, a partir de agora, meu amigo Israel Espíndola vai se afunilando, vai se afunilando. E quando me perguntam quem você acha que vai ganhar, fala, olha, está aí uma resposta que eu não tenho. Torço para todos, conheci a todos nos bastidores do Grupo RCN, mas não tem como torcer para um. A gente torce para que vença aquele que estiver melhor preparado, seja física e psicologicamente. E logicamente, essa pessoa vai levar esse prêmio para casa, que é uma Honda 160 start maravilhosa, incrível, que vai mudar a vida desse competidor. E para finalizar, meu caro Israel, vou ser até redundante em agradecer, mas vou agradecer mais uma vez a Honda Moto3, na pessoa da Emily, na pessoa do Wagner. Muito obrigado mesmo pela parceria ao longo desses seis anos. A gente só consegue entregar esse evento, que tem esse nome. Essa Honda é minha, graças à Honda Moto3, dessa parceria especial. Essa empresa que acredita no Grupo RCN. E juntos, nós abraçamos essa promoção que abraça toda a nossa cidade. A gente agradece também a Lojas G, na pessoa do Francis, e agradece também a todos os demais patrocinadores, já citados aqui pelos meus colegas, o Alfredo Neto, nessa manhãzinha, e também o nosso querido colega, o Albert Silva. E falando em colegas de profissão, aproveito para agradecer, meu querido Israel Espíndola, uma doida, de uma Mari Verdano, não sei se você conhece, que passou essa madrugada a fio aqui, transmitindo pela TVCHD, interagindo com a torcida. Passou a madrugada inteira, está virada lá no Grupo RCN. Nem sei se ela vai dar conta de te fazer companhia no TVC agora. Brincadeiras à parte, vai sim, porque ela é muito competente, muito profissional. Vai te acompanhar sim. Mas, ô, 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 dona Mari, precisa dormir, mulher. Que isso? Assim você não aguenta. É com você, meu querido Israel.